Calma, Daniel. Você não pode interferir. Ai, tio, que alegria. Que bom poder te dar essa alegria também. Parabéns, Beatriz, minha filha querida. Parabéns. Eu sempre soube que a Beatriz seria a mãe ideal do seu neto, Ricardo. Eu também acho que fiz a escolha certa. Não, pai, não fez. Não pode ser a Beatriz. Calma, Daniel. Vamos embora. Não. Eu tenho que ficar aqui. Por favor, Elche. Não fica assim, Vicente. Vai dar tudo certo. Você ainda vai ser orgulhada dessa criança. Pensa. Nós dois vamos ser a voz. Não é um sonho. Beatriz, você sabe que eu quero o seu bem. Olha, vai ter que se cuidar muito agora. E principalmente tomar consciência da tua responsabilidade, que é um compromisso pra vida toda, tá? Filho não é brincadeira. E o Vicente, como sempre, não dá crédito à Beatriz. Trata como se ela fosse uma irresponsável, uma incapaz. O Vicente tem razão, Sofia. Um filho, uma criança, não é um projeto que se possa abandonar no meio do caminho, como uma faculdade, uma viagem. Eu quero que você saiba, Beatriz, que você está livre pra decidir. Se quiser voltar atrás, eu acertarei esse direito. Não, não, tio. Não quero voltar atrás. Eu quero ter esse filho. Mas você sabe que você tem também um compromisso comigo. Aham. Que nós vamos assinar um contrato. Aham. E que eu vou interferir na educação e na criação dessa criança. Claro. Claro, tio. Eu estou disposta a tudo. Só de imaginar na alegria, na alegria de ter um filho de alguém que eu amava tanto. É mentira, Sete. Ela não me amava. Tio, eu não vou te decepcionar. Você não vai ser a mãe do meu filho. Não vai. Você passou dos limites, Daniel. Subindo. Não, é... Eu só tropecei o meu sol. Querida, é emoção. Como? Eu sou bem aqui. Eu estou tremendo. É, não. Só... Só tropecei, ó. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Quer tomar alguma coisa? Que susto. Eu devia fazer picadinho e você. Precisava armar esse circo todo, fugir e mandar bilhetinho anônimo. Por que você não me disse que tinha descoberto a senha? Para quê? Para quê? Para se armar, para ser uma doutor? Para evitar essa maldita confusão, imbecil. Eu sabia direitinho como chegar no doutor e ele ficar agradecido. Era ponto para mim, ponto para você. Gilmar, eu não ia te dar esse gostinho. Eu queria que o doutor descobrisse a senha para ele ver as coisas do anel em paz, ali no computador e pronto. Não para ficar ajudando nos seus planos. Olha como você fala comigo. Ele te deu esse emprego de novo porque eu quis. Eu estou no controle, você querendo ou não. Se eu entregasse essa historinha linda, sua, essa hora você e seu pai estavam na cadeia. E você não me entregou por quê, então? Primeiro, porque eu tinha certeza que eu ia botar você no cabresto de novo. E segundo, porque eu descobri uma história fortíssima que vai tirar a Beatriz do nosso cabelo. Não, não, Gilmar. Gilmar, Zipaca, pelo amor de Deus. Gilmar, ele já escolheu a Beatriz. Quando que ele vai trocar aquela menina toda bonitinha, rica, cheirosinha por mim? Entendeu? Essa aqui que não tem dinheiro, não tem de queimodo. Gilmar, acorda! A Beatrizinha pode dar para trás. Pode acabar desistindo, tudo pode acontecer. Gilmar, você pirou. A Beatriz dá para... Gilmar, acorda! Acorda! E você? Por que você não foi embora? Por que você não sumiu no mundo como você gosta de encher a boca para dizer? Porque você não tem para onde ir. Não tem onde cair morta. Ia ficar vagando pela rua e pedindo esmola. E a gente sabe o que acontece com uma carinha linda vagando pela rua, né? É, você me defende, Gilmar. Você sabe, você sabe que a polícia ia te achar rapidinho. Isso sim. E você gostou do teto, né? Gostou do teto que o Gilmar arrumou para você, né? Fala a verdade. Caminha quente, chuveiro elétrico, comida boa para encher essa pança de pobre. E tem mais. Você sabe que teu papai está aqui, ó. Para com isso, Gilmar. Deixa eu ver, meu pai. Pelo menos uma vez. Deixa eu ver. Só uma vez, Gilmar. Por favor. Tá achando que eu sou burro igual a você? Teu pai está aqui e está acabado. O tempo da Beatriz ser futura mamãe também está acabando. Aí você entra para ganhar de lavada esse fedelho aguilar. Vitinha. Que saudade, Gilmar. Deixa eu ver. Deixa, deixa, né? O que é que eu me trata tão mal? Vem. Um beijo a mais. Um beijo quer? Um beijo quer? Assim, né? Deixa eu ver. Tua cota já deu, né? Gilmar. Faz assim comigo, vai? Assim como? Assim como? Não sou que nem você que trabalha para o plantão. Eu trabalho full time. O doutor Ricardo depende de mim até para respirar. Eu já tinha esquecido dessa sua capacidade irritante de me fazer de gato e sapato. Para que me trouxe aqui? Por que não falou logo no carro? Para a gente conversar com calma. Para lembrar você do nosso combinado. E que se você não cumprir, eu te entrego para o conselho. Imagina quando souberem que você roubava remédio controlado para vender por fora. Ei, Fernandinha, a estacadeia. Não precisa me ameaçar, Gilmar. Eu já prometi que faço o que você quiser. Não tem sido sempre assim? Uhum. Tem. Então vamos aos negócios. Você tem certeza que você tem acesso livre ao laboratório da clínica a qualquer hora? Claro. Eu sou assistente principal do doutor Guilherme. Ele tem total confiança em mim. O que você quer que eu faça? Quando chegar a hora da inseminação da Beatriz, você vai saber. Por enquanto, basta você ser a funcionária perfeita com o currículo perfeito que o Gilmar arrumou para você. Ah, Gilmar... Tem mais. Tem mais. Eu quero que você fale pro doutor Guilherme que você quer fazer um trabalho voluntário lá na favela, no posto médico. E é pra já. Na favela? É. Eu na favela, Gilmar? Ah, não, não. Pra quê? Na hora você vai saber. O doutor Guilherme não gosta de fazer caridade? Então vai fazer pra mim duas boas ações. A Sofia está louca, José. Ela encasquetou que eu e a Mariana somos cúmplices da madame Gilda. E se alguma coisa acontecer com a Beatriz, a culpa é nossa. Imagina. Não, ela não tem o direito de te ameaçar, neguinha. Não, dessa vez eu acho melhor você contar pro doutor Ricardo. Ah, de jeito nenhum. Ele já escolheu a Beatriz. José, nós temos que encontrar um outro lugar pra morar. Não, 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 calma. A gente vai achar outra solução. Não tem saída. Não tem saída. Eu acho melhor a gente se aposentar antes da situação piorar. Doutor Ricardo vai compreender e vai ser generoso como ele sempre foi. E você vai deixar o filho do Daniel na mão dessas duas? Essa criança vai precisar muito de você, Antônia. Da sua boa influência. Eu também quero ver o filho do Daniel correndo pelo jardim. Me perguntando o nome de planta. Por que isso? Por que aquilo? Como ele fazia, lembra? Você não quer ver esse menino crescer? O que eu não quero é passar o resto da minha vida sendo humilhada por essas duas. São oportunistas, vigaristas, gente ruim. Olha, só de falar nelas me faz mal. Eu entendo você, neguinha. Mas não toma decisão de cabeça quente. É só isso que eu te peço. Mas a gente tem que se preparar, viu, José? Porque assim que a Beatriz engravidar, elas vão nos botar na rua. Com licença, Dona Antônia, Sr. Zé. O que foi, Vitória? Fala. Não, é porque amanhã é a minha folga. E aí eu tava pensando em aproveitar dessa vez. Mas se não for atrapalhar, claro. Claro, claro que não. Você nunca sai, nunca vai à rua. Não. Então, tira a sua folga com tranquilidade. É, a gente jovem tem que sair. Se divertir, Vitória. Obrigada, José. Ah, é... Dona Antônia, eu ainda não recebi o meu salário. Ele tá na mão do Gilmar? É, o Gilmar é que faz o pagamento dos empregados. Já passou muito da hora de você receber. Bom, o Gilmar ficou de passar hoje à tarde aqui e reclama com ele. É, pode deixar, Dona Antônia. Obrigada. Oi, Mariana. Oi. A gente trabalha junto e quase nunca se encontra, né? É. Como é que tá a faculdade? Ah, tá ótimo, mas... Nossa, tô louca pra me formar. É, estudar e trabalhar não é fácil, né? Ah, tem maior admiração por mulheres batalhadoras que nem você. Obrigada. Posso pedir um favor? Pode, claro, imagina. Pode pedir o que você quiser. Na verdade, é um pedido da Clara. Aquela menina que brincou com o Itadeu e a Laura aquele dia na praia. Então, é que ela tá louca pra brincar com os dois de novo. Ah, que coincidência. O Itadeu vive me pedindo pra brincar com ela também. É. Acho que nasceu uma amizade bacana entre as crianças, né? É. E parece que eles se encontraram aí num passeio das escolas, num real gabinete, no centro. É, eu tô sabendo. O Itadeu ficou muito impressionado, né? O Pepe é um cachorro. Ele late, abana o rabo, mas não tem capacidade pra descobrir uma senha. É, o Pepe, ele tava do meu lado. De repente, ele veio aqui e pegou esse livro aqui, ó, doutor. O Pepe, ele veio aqui, ó. Você voltou. Eu nunca te deixei, Viviane. Nunca. Eu sabia que eu sentia você perto de mim o tempo inteiro. Aqui tem um monte de informação importante. O dia o meu pai vai descobrir e vai entender. Eu quero te pedir um favor. Muito importante pra nós dois. Você vem comigo. Mas pra onde? Você não confia em mim? É claro que eu confio. Então vem. Precisa de medo. Só quero te pedir uma coisa. Vem. Vem. Eu tô voando, Daniel. Você tá sonhando, Viviane. Comigo. Vai, se solta. É tão bom, ó. Daniel. É lindo. É lindo. Onde que a gente está? Não sei. O sonho é seu. Eu sempre quis voar. Eu já sonhei com isso várias vezes. Você está sonhando. E eu estou no seu sonho porque... Porque eu prometi. Cuidar de você para sempre. Lembra? Claro que eu lembro. Olha aqui. Eu ando com ela todos os dias. Eu sei. Por que você foi embora, hein, Daniel? A gente podia ser tão amigo. Não podia? A gente pode ser mais do que isso. Você vive... Viviane, pode e deve ser a mãe do meu filho, do nosso filho. A senhora que tudo sabe, não pode nem adivinhar para que lado eu vou. E a senhora, com a sua visão transcendental, não percebeu que estava indo para lá? Ei, madame Gilda. O Daniel está aqui. Ele me chamou, Antônia. Mentirosa, só que me faltava. Ele disse para eu chamar a Tunica. Daniel? Daniel! É você. Oh, que maravilha. É você, meu amor. Disse para a Tunica que eu amo muito a ela, madame, que eu estou morrendo de saudade. Ele disse que te ama muito e está morrendo de saudades. Muita luz, muita luz, meu filho. Meu amor, eu sei que você está sempre por perto. Tunica não te esquece nunca. Disse para ela cuidar do meu pai, madame. E da Viviane também. Porque essa aí precisa muito. Ele desapareceu. Eu também não estou ouvindo mais nada. O que mais ele disse? Ele disse para a senhora cuidar do pai dele e proteger a Viviane. Essa eu não entendi. Você disse que não conhece nenhuma Viviane. É, mas talvez a senhora tenha ouvido mal, madame Gilda. Eu não sei como lhe agradecer. Me perdoe ter duvidado. Ah, eu também duvidei. A senhora me desculpe. Onde é que ele apareceu? Como é que ele estava? Bem aqui. Ele sorriu para mim? Ah, a senhora não imagina. Ele está tão bem, tão bonito. A senhora podia ir lá em casa tomar um chá. Nós podemos conversar sobre o nosso Daniel. Nosso Daniel. Vamos conversar muito. Você vai me deixar sozinha com as crianças de novo? Eu não acredito. Eu vou dar um pulinho na clínica, mas vai ser rápido. Sei, eu conheço esse seu rápido. E sei também muito bem que tipo de trabalho você vai fazer naquela droga de clínica. Você está morrendo de dor de cabeça, mas continua animada para puxar a briga, né? É, culpa sua. Culpa minha? É, culpa sua sim. Você sabe que eu não posso me aborrecer e ainda me aprontou aquela. Tem o quê? Eu não consegui dormir a noite inteira. Eu não consigo nem me mexer de tanta dor de cabeça. Eu volto logo e passo o dia com nossos filhos para você se curar. Já combinei tudo com eles. Pode ficar tranquilo. Eles vão ficar quietinhos até eu voltar. Você vai ficar com eles o dia inteiro. De manhã até de noite. Eu não acho sacrifício nenhum ficar com meus filhos. Muito pelo contrário. Vai ser um prazer. Tchau. Mãe, está doendo muito a sua cabeça? Ai, filho, a mamãe não está aguentando de tanta dor. Senta aqui, senta. Foi porque vocês brigaram, não é? É, seu pai sabe que eu não posso me aborrecer, né? Ele ainda vai me matar de tanto desgosto. Já abasteci a geladeira, a dispensa e a adega conforme foi solicitado pelo senhor. Ótimo. Estou vendo. Está tudo muito limpo, bem arejado. A diarista já fez a faxina na suíte principal, nas salas, na varanda. Está terminando de limpar a cozinha. O caseiro está abastecendo a caixa d'água e depois vai limpar a piscina. A gente não vai usar piscina, né? Está tão frio. Eu não preciso, não. Por isso mesmo, abasteci a lareira de lenha, desobstruí a chaminé e verifiquei pessoalmente a sauna que está tinindo. Nossa, Gilmar, quanta perfeição, hein? Até para entender porque o Ricardo depende tanto de você, caramba. Não fiz mais como obrigação. Tudo que eu sei, aprendi com o doutor Ricardo. Me vê um rabo de galo, por favor. Estou entendendo. O que a Viviane está querendo dando essa pinta nesse lugar? A energia daqui está muito pesada, Daniel. Não é bom para você. Vamos embora? E deixar ela aqui sozinha, no meio desse bando de vagabundo? Hum. Tu gosta de beber de canudinha? Beleza. Nunca vi ninguém tomar rabo de galo desse jeito. Faz biquinho de novo, faz. Eu faço qualquer coisa para o cavaleiro me dar uma informação. Tem um cara aí que me passou a perna. E eu estou disposta a fazer tudo para saber onde ele mora. O nome do infeliz é Jofre Ferreira. Sabe quem é? Jofre Ferreira. E aí? Tu conhece esse Jofre Ferreira? Quer dizer que tu é frouxo, é? Não tem coragem de abrir o bico, não? Cadê? Cadê o Jofre Ferreira? Fala. Fala sim, Viviane. Por favor. O que eu ganho se eu te der essa informação? Bom, primeiro você me diz, depois a gente conversa. O Jofre Ferreira se mandou daqui há muito tempo. Está encrencado com a polícia. Foragido. Foragido aonde? Fiz um ganho aí para esse cara, nunca vi a cor do dinheiro. Quer ver alguém que está com o meu dinheiro. Não? O que que é? Está dando guarita para bandido? Ela está procurando pai, anjo. Mas aqui, que loucura. O Jofre Ferreira se meteu num roubo numa joalheria com a filha. Amor. É. Uma malandrinha metida a otário. Depois, eles sumiram no mapa. Pode ser. Mas alguém tem que saber onde ele se enfiou. Eu vou achar esse cara nem que seja lá no Quinto dos Infernos. Peraí, 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 peraí. Eu te dei o que você queria. E o que que você vai me dar? Você quer saber o que que eu vou te dar? É. Está vendo, Daniel? Ela sabe se defender melhor do que o lutador de vale tudo. Doida? Está vendo porque não dá para deixar ela sozinha, anjo? O que é isso, dona Gil? É um prazer falar com a senhora. Olha, que maravilha. Quer dizer que a senhora conseguiu ouvir o Daniel novamente. Que notícia boa, dona Gil. Sabe quem eu encontrei lá, doutor? A Antônia. Ela conseguiu ver o espírito do Daniel. Eu quero falar com o senhor também, doutor. Ah, doutor. Foi uma coisa linda. Eu ouvindo e a Antônia vendo. Foi um verdadeiro milagre. O que foi que ele disse dessa vez? Fala para ele do livro de receitas. Fala logo. Que inferno. Depois eu falo das receitas. O Daniel falou de receitas? Eu não entendi. Foi a Zenilda que falou de receitas. Ele falou para a Antônia cuidar do pai dele. Olha, foi emocionante. Posso falar com ele agora? Doutor! Ai, mulher, me deixa em paz! Olha, se o Daniel pediu para a senhora deixar ele em paz, eu acho que é a melhor coisa a fazer. Deixa ele em paz. Não, doutor. Parece que está mais fácil me comunicar com os espíritos do que com o senhor. Ô criatura, fala logo com ele e vê se suspende essa reposição hormonal. Alô, doutor Vicente? É... Não, não. Eu só queria dizer que eu já estou datilografando as receitas da vovó. É para o livro, né? Que o senhor vai me ajudar a publicar, lembra? Ah, o livro de receitas da vovó. Da sua avó. Alô, doutor. A dona Gilda? Não, 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 tudo... Dona Gilda, tudo bem? Eu passo aí para a gente conversar pessoalmente, tá bem? E vou falar com a Antônia também. Tá. Olha, foi um prazer falar com as senhoras. Ok. Até já. E aí? Como é que foi o trabalho voluntário lá no posto? Adorei fazer o bem. É tão divertido. Amanhã eu fico lá umas duas horas para o meu... Fala o que interessa. Observou o que eu mandei? Claro. Já tenho acesso a todas as chaves, armários e arquivos. O que você quer que eu procure? Eu quero que você traga tudo que tiver nos arquivos do posto sobre o paciente Jofre Ferreira. Consegue guardar? Cabecinha aguenta? Jofre Ferreira? Engraçadinho. Só que agora eu quero que você acompanhe o procedimento da Beatriz. Não pode haver fecundação. Faz o seu trabalho direito ou então... Não fala, por favor. Eu sei o que fazer. Acho bom. Vai, 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 vai. Pena que não vou poder conversar com você agora, meu amigo. E olha que eu estou precisando desabafar com um grande amigo. Com um irmão que você é para mim. Vicente. Coisas... Coisas do passado têm voltado a... A minha lembrança, assim... De uma forma assustadora. Coisas que eu já julgava superadas e enterradas. Eu notei que... Você anda mal desde que chegou de Petrópolis, né? É, achei que vocês fossem se divertir. Você voltou até a jogar golfe, a Jane me contou, né? Ah, isso foi... foi ótimo. É, é verdade. E eu estou em forma. Ainda estou em forma. Eu jogava desde que Daniel... Mas, realmente, Vicente, eu tenho que ir. Depois conversamos. Ok? É hoje, né? É o dia da coleta dos óvulos da minha entrada. Eu sei, é hoje. Vicente... Como eu queria que você curtisse esse momento Dessa nova inseminação como eu estou curtindo Junto comigo esse milagre maravilhoso, Vicente. Mas eu sei que isso é impossível. Eu entendo as suas razões. E respeito, meu amigo. Eu só te peço uma coisa, Ricardo. Diz pra... Pra Beatriz que até o último minuto Ela tem todo o direito de voltar atrás. Insiste nisso. Pro bem dela... Da criança... E de todos nós. Oi, bom dia, tudo bem? Oi! Alô! Bom dia! Desculpa aqui com o barulho do... Esperador, eu não estava ouvindo. Não, imagina. Não faz mal, não. Eu só queria saber se... Se o doutor Ricardo já está pronto pra sair. É... Doutor Ricardo, não sei. Eu não... Não sei se ele está pronto, não. Minha mãe atrapalha lá! Ai, meu Deus! Ai! Não sei! Fica, fica! Ai, meu Deus! Fica! Vambora! 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 Eles não vão deixar você entrar, Viviane. Eu estou pagando pra ver se eles vão me deixar entrar. Vambora! Vambora! Claro! Eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Na festa de Petrópolis, eu tentei lembrar, mas... Eu não sei do que você está falando. Desculpa. Claro que sabe. Sabe sim você. Você é a moça que levou os desabrigados naquele dia da enchente até a clínica do doutor Ricardo. Claro, é você mesma!